Bem-vindo a mais um vídeo! Hoje eu vou te mostrar um padrão e o dedilhado que eu uso na mão esquerda e na mão direita para a escala pentatônica. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, aproveita e deixa o like e me ajuda a fazer esse canal crescer, beleza? Vamos embora para o vídeo! Olha só, gente, então, o nosso objetivo hoje é pegar a escala pentatônica menor e maior, que vocês vão ver que é muito simples, na mão direita e na mão esquerda. A gente vai fazer três velocidades diferentes e primeiro vamos treinar a mão direita, depois a mão esquerda e depois as duas mãos juntas, beleza? Então, é claro, como sempre, nesse vídeo você tem que estar com o seu piano, porque senão você vai simplesmente ficar olhando, tá bom? Eu quero que você treine junto comigo, beleza? Então é o seguinte, vamos dar uma olhadinha na escala primeiro? Vamos fazer em dó, por exemplo, né? A escala pentatônica menor de dó vai ser dó, mi bemol, fá, sol e si bemol, ok? E o interessante é que se a gente pensar nela uma terça menor acima, tipo partindo de mi bemol, usando as mesmas notas, tipo mi bemol, fá, sol, si bemol e dó, nós teremos a escala pentatônica maior de mi bemol. Ou seja, praticamente as mesmas notas podem ser ou mi bemol maior pentatônica, ou puré, a gente fala em italiano, né? Ou então dó menor pentatônica, tá bom? Então vamos lá! A detejatura que a gente vai usar, ou a digitação, ou o dedilhado, como você quiser chamar, é o seguinte, ó, na mão direita, um, três, um, dois, três, e a gente repete essa mesma coisa em duas oitavas, tá bom? Agora a descida, ó, a descida aqui é o interessante, que já é o padrão que eu vou te mostrar. Em vez de a gente fazer só, ok? Ok? Que é o clássico, né? A gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos subir. Um, três, um, dois, três, um, três, um, três, um, dois, três, quatro. Aí agora, ó, dois, três, um, quatro, dois, três, um, quatro, dois, três, um, quatro, um, quatro, dois, três, um, tá bom? Tá bom? Então, fazendo um pouco mais rápido seria, né? Tá bom? Então é só você olhar o vídeo devagarzinho que você vai entender perfeitamente, tá certo? Aproveita, claro, também para anotar os dedos que eu te falei, beleza? Na mão esquerda, em vez, vai ser assim, ó. Vamos começar desse dó aqui, tá bom? E vamos fazer um, três, dois, um, três, um, três, dois, um, três, um, ok? E aí vamos fazer agora subindo e descendo, tá certo? Agora descendo, ó, quatro, dois, três, um, três, um, quatro, dois, três, um, quatro, dois, três, um, três, um, dois, tá bom? Então eu vou fazer tudo junto, ó. Tá certo? Então agora o que a gente vai fazer? Vamos treinar primeiro a mão direita sozinha, depois somente a mão esquerda, súbito depois que acabar a mão direita, e depois as duas mãos juntas, tá bom? Vou colocar um groove de bateria em 60 bpm e vamos treinar lá juntos, beleza? Conto contigo então, hein? Pega esse teclado, aproveitou já para dar o like no vídeo? Olha só que eu estou contando com você, hein? Quando você dá o like, eu já falei, né, cara? Você me ajuda a fazer esse canal crescer, beleza? Vamos lá. Devagarzinho, dois, três, colcheia. Ok? Vamos fazer a intensina agora? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, e assim por diante. O que você acha de a gente fazer em semicolcheia agora? Vamos lá. De novo. Beleza? Agora vamos lá. Mão esquerda na colcheia, beleza? Vamos lá. Desceu. Agora na testina. Vamos lá? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um. Beleza? Agora na semicolcheia. Vamos lá. Beleza? De novo. Ok. Talvez você está tendo dificuldade agora em acompanhar junto comigo. Mas se você quiser, eu posso até mandar esse grupo de bateria lá no nosso grupo do Telegram. Lembra que esse grupo do Telegram está aqui para te ajudar, né? Lá a gente tem um contato mais direto e a gente sempre está conversando para trocar uma ideia e te ajudar, tá bom? Do que você precisar, beleza? Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos aumentar a velocidade. Vamos para 70 BPM e vamos fazer tudo de novo do começo. Tá certo? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, assim por diante. Beleza? Semicolcheia. De novo. Beleza? Vamos para a mão esquerda agora? Três, quatro. Colcheia. Beleza? Perfeito, né? Agora vamos fazer o seguinte, tercina, beleza? Um, dois, três, e... Um, dois, três, um, dois, três. Mais uma vez. Vamos lá. Beleza? Semicolcheia. Mais uma vez. Um, dois, três, um, dois, três. Beleza? Show de bola. O que você acha agora a gente fazer as duas mãos na colcheia? Vamos lá? Um, dois, três, e... Beleza? Vamos tentar fazer agora na tercina. O que vocês acham? Pode ser? Vamos lá. Um, dois, três, e... Beleza? Agora vamos na semicolcheia. Partiu? Um, dois, três, e... Mais uma. Um, dois, três, e... Vamos lá, de novo. Relaxa. Beleza? Ok. Vamos passar agora para 80 BPM? O que vocês acham? E agora vamos fazer um pouquinho mais rápido, né? Sempre no mesmo ciclo. Mão direita, três, né? Da colcheia, tercina, e depois semicolcheia. Beleza? Um, dois, três, quatro. Quero ver você com o seu piano aí. Beleza? Vamos lá, hein? Um, dois, três, colcheia. Perfeito, né? Agora vamos fazer tudo de novo, porém agora usando já a tercina e a semicolcheia. Beleza? Vamos nessa? Tercina, hein? Dois, três, vamos. Desculpa, tercina, né? Eu falei. Um, dois, três, e... Um, dois, três, um, dois, três. E assim por diante, tá bom? Beleza? Agora na semicolcheia. Um, dois, três, quatro. Beleza? Mais uma vez? Vamos lá? Vamos fazer em três oitavas? O que vocês acham? Partir um Dó abaixo. Três, e... Beleza? Show de bola, né? Vamos agora com a mão esquerda? Sempre na colcheia, tercina e semicolcheia, beleza? Um, dois, três, colcheia. Mais uma vez. Agora na semicolcheia. Mais uma. Show de bola, né? O que vocês acham agora? Vamos botar as duas mãos juntas pra funcionar? Um, dois, três, e... Colcheia. Beleza? Agora vamos na tercina. Dois, três, e... Beleza? Agora na semicolcheia. Um, dois, três, e... Mais uma. Mais uma. Beleza? Está vendo? Show de bola. Conseguimos. Então, olha só que legal esse treino, né, cara? Vamos fazer agora. Olha só que legal esse treino que a gente fez. Muito show de bola. A gente pegou simplesmente uma escala, treinamos ela, né? Em três velocidades diferentes e também em três figuras rítmicas diferentes. Entendeu o segredo? Então, faça o seguinte agora na sua casa. Não ser contente somente de ficar nessa escala aqui. Só te mostrei um exemplo. E até mesmo, se você quiser, a gente pode até fazer uma live, onde a gente faz vários tons juntos. A gente treina, além de tudo, a transposição, né? A gente tocar em outros tons juntos aqui. Ou ao vivo, ou então num próximo vídeo. E é claro, né? Eu vou contar com você também lá no Telegram para a gente poder trocar uma ideia. Se você teve alguma dificuldade, alguma dúvida, o grupo está sempre aberto para você poder dar a sua opinião, dar as suas dúvidas, acrescentar também alguma coisa que faltou nesse vídeo, se você quiser. A gente está sempre aberto para aprender novas coisas, né? Então, cara, muito obrigado por ter estado aqui até agora nesse vídeo. Não se esquece de deixar aquele like maroto, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso tudo me ajuda a fazer o canal crescer e a levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, me ajuda também, assim como eu estou te ajudando, tá certo? Um grande abraço, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.